Se embora então, hein? Recordo com saudade Teus encantos recebida Perfumada, cor bonita Me lembro de uma vez A conheci no campo Muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que se desfez Assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez sorpreender O que é querer? Porque essa flor O que ele tem em meu coração Vale, Viteu! O tempo foi passando E as campinas vertejando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passado Me recebida Sua lembrança com a vida Na minha triste canção Assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Ela se foi com outro amor E assim me fez sorpreender Meu coração Não adianta mais Não adianta mais Chega de sofrer Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei você entrou Onde jurei você chorou Onde chorei você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo o que fiz você chorou Tudo o que eu era Nem sei quem sou Vá pro inferno Com o seu amor Só eu nem sei quem sou 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 Você não me amou Onde eu andei você chorou Capital do Paraguai Quando eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro apos a cantar Galopeira, galopeira Galopeira, galopeira Eu também terei dançar Eu também terei dançar Foi num baile em Ascensão Capital do Paraguai Quando eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro apos a cantar Galopeira, galopeira Eu também terei dançar Galopeira, galopeira Nunca mais me se acerei Galopeira, galopeira Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Galopeira, galopeira Galopeira, galopeira Galopeira, galopeira Nunca mais me esquecerei Galopeira, galopeira 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 Obrigado.